O Bancar da Fratiline considera que a taxa de desemprego foi incêndio e saia alarmante a Timor-Leste, que o governo lhe interesse e ato investe para a jovem Síria. E a debate proposta do Orçamento Geral do Estado, Tinar Rio e Rolândia Selim, a Bancar da Fratiline considera que a taxa de desemprego sai alarmante a Timor-Leste, que o governo lhe interesse e ato investe para a jovem Síria. Deputada da Bancar da Fratiline, Verónica Fernandes, lhe o sininho intervenção política até dentro, o governo lhe interesse e ato investe para a jovem Síria. No rolo a traição, uma promessa, a Sira nebe ratou o nome da povo e a campanha, quando a bato cria emprego, rirum barri, rirum barri, ato investe para a Timor-Leste. Proposta do Orçamento Geral do Estado, Batinian, Rio e Rolândia Selim, que lhe apresenta a Rússia no governo. O relógio tem que sair o orçamento e o nebe reflete a necessidade, na aspiração do povo. Lhe o lhe oitinha foi em Sira. O nebe o em Loro constitui por volta 70%, com a população Timor-Leste, Nian. O que é Sira, ele não representa o presente e o futuro, não há reembol e de para a Timor-Leste. Mas o governo lhe apresenta a proposta do orçamento, mas o governo lhe compromete para a realidade e a juventude, não lhe interesse, ato investe e a Timor-Leste, no futuro. O governo lhe apresenta uma necessidade, o que é Sira, não lhe consegue criar condição, nem é necessário para a jovem Síria ato buras. Então, de propósito, ignora a responsabilidade Ida, ato hari futuro de no meio dia clio. Fãn Sira, barra do tang, hô dificuldade ato reta a oportunidade de serviço no moris digno e a Timor-Leste. Sente obrigado ato imigraba em Sielo, ba nação Sielo. Sira, e a Bucca Condição Moris Nian, nem é ma calolós, governo e obrigação a tu cria, e a Sira, nera irássig. Fãn Sira, sira, nela, os saios de Timor-Leste, tam a Sira, hakara deit, mas tam a Sira, retam frustração no desespero, nem é obriga a tu haludané. Frustração no desespero, tam a falta de oportunidade, no governo, nem a negligência. A juventude de Timor-Leste, hakara contribui, ba nação no desenvolvimento, mas be ato haludané, governo precisa, fã meus ba Sira, ato bele, ato bele, halau. Proposta, orçamento, debê apresenta, russinho no governo, la reflete esforço, rumo ato cria condição, que da Cnei. Hatamba preocupação, né primeiro-ministro, que a relação na Guzmã, o governo, fã na fata, e atenção, ba zovem Sira, mas be, foca ali, ba prioridade, sira selo, que ne be, e a ligação, a unha jovem, Sira Nia, futuro. La foca atenção, ba juventude, sim, ba capacitação, sim, há-me congora, há-me, governo, ao carnet, lá hoje, há-lo, bota o tuto, e o problema, para, que temos, dunha, mas, a tudo, bele, faça, tem-me dito, catac, e a carica, bolsas, disto tudo, do CFDCH, total, total, beneficiário Sira, total beneficiário Sira, 4.770, e a honra, feto, 2.863, manda 1.917, não é bem, se dá, agora, que nós, dunha, se tem, temos jovens, que elas, sirem, cabazes, no futuro, nação, não é, mas, nem, nem, se dudo, não, fatimba, hoje, hidratou, areto, bocinebele, batou, NB. ter dados, marcado, trabalho, tinarrinho, rural e cenida, revelança, russa, ministro de finanças, no secretário do estado, formação profissional de emprego, desemprego, em Timor-Leste, a 15%, lima, pontuída, dados, atudo, emarrinho, atos, rua, atores, enrito, mag, desemprego, simeão, ximeneis, marito da costa, ximeneis.